Mas aí, você escreveu isso aí, já sabendo que o Brasil vai perder... Vamos fazer o rap primeiro aqui, vamos fazer isso. As crianças, as crianças, as crianças... O doce mais doce é bem amargo, a vida é contraditória, espício, camuflado, inflado, em cada trilho é uma escola. Ilusões, cordões, barões, motestaques, prostitutas, cheirador, trabalhador, criança catando comida na rua. Você sabe o que é o certo, sente o sabor, pelo errado, adrenalina, injetada na veia, com raiboso, equilibrado, bem amado, incorporado, safado. Não atravessa não, não desacredito do sonho, vou completar minha missão. Luzes intensificam minha conversa com a madrugada, a morte é tão silenciosa, quanto o fim da esperada. Enquanto tomo um café, mal incompreendido, trago um cigarro, um terremoto no Japão, Brasil no futebol desclassificado. Final de novela, fim feliz, na favela, morro a vida inocente, quer perguntar o policial que matou, o que dentro do espírito sente. Bicho urgente, verdade pra suas próprias mentiras, mente, absorve o processo minha fé, cujo equilíbrio o corpo espiritualmente. Mais alto do que o céu, grande cor do sol, uma força maior, rege por mim. Vem levantar, e no juízo final, uma fita de luz entre as unilas. Avenida Brasil, fumaça e strex, Alex no engarrafamento, se eu pudesse voar nesse trânsito de fluxo lento. Me lanço ao vento, cotidiano tenta sugar minha paz de espírito, o trem tá lotado e com atraso, e o povo ainda tá sorrindo. Tanta liberdade, mas é um ser aprisionado, dá dinheiro ao flanelinha por medo que ele arranhe seu carro e seu ar condicionado. Que não lhe permite a seu que queira, gravata não é sinal de sucesso, é sinônimo de coleira. Lembro da rapaziada quebrada, fumaça na praça, quem morreu, quem sumiu, quem ainda é a prata da casa. Campanha do destino, minha sina sai correndo, enquanto ele corre atrás de mim, eu vivo e tô pouco me fudendo. Cueto lunático, intrigado com o mundo, esquecem tanto do presente, planejando o futuro. O que faz o futuro é agora, então o que você vai ter? Se acorrentado ao normal, tem liberdade de escolher. Mais alto que o céu, grande como o sol, mais alto que o céu, grande como o sol, mais alto que o céu, grande como o sol. A força maior é se por mim, vem levantar, no juízo final, uma vida de ruas entre as ruinas. A força maior é se por mim, vem levantar, no juízo final, uma vida de ruas entre as 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 ruas. A força maior é se por mim, vem levantar, no juízo final, uma vida de ruas entre as 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 A CIDADE NO BRASIL